Oi gente, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente me perguntando Ô Guise, esses instrumentos aí, instrumentos diferentes Onde que tu arrumou, como que foi feito Então eu quero falar um pouquinho desses instrumentos que eu confeccionei E alguns, o meu amigo André Perovano Eu vou deixar o Instagram dele depois Se você quiser estar olhando o trabalho dele Está dando uma curtida lá Esse instrumento que eu tenho aqui Foi confeccionado pelo André Perovano É uma pá elétrica de duas cordas A afinação dela é em Mi E ela é bem simples, ela é para tocar com o slide Quem não conhece o slide Vou pegar aqui rapidinho O slide é esse daqui Daí assim, para não se estender muito com esse vídeo Eu vou fazer ele em duas partes Um eu quero apresentar os instrumentos E no outro eu vou tocar um pouquinho de cada um Vai ser a parte 1 e a parte 2 Esse daqui é um banjo Um banjo de 6 cordas É um braço de guitarra Ele foi adaptado num tom de bateria Foi cortado no meio tom Essa daqui é uma pele de caixa de bateria É um instrumento de 6 cordas Geralmente o banjo ele é de 4 cordas ou 5 Tem de 6 também Daí essa daqui foi uma adaptação que a gente fez Esse instrumento aqui também com uma pá É um instrumento que foi o André que confeccionou Um instrumento muito bom, muito legal Bem interessante Bora para o outro Então gente, esse instrumento aqui É uma lata de azeite de oliva Uma lata, por sinal, bem antiga Eu acredito que ela seja até importada Essa lata aqui Esse foi um presente do André Pellovano Esse braço aqui é um braço de violão É um instrumento com 4 cordas Afinação em Mi Um instrumento bem bacana, bem legal Esse instrumento aqui é um instrumento também bem bacana Bem interessante Foi confeccionado por mim Esse daqui é um braço de cavaquinho Essa daqui é uma forminha de pudim Esse daqui são dois ralinhos que vão na pia É um instrumento bem interessante, bem legal Olha só Ideia bem boa A afinação dele é a afinação do cavaquinho também Ele tem um som bem interessante também Bora lá? Vamos para o outro Então, esse daqui é o Seagr Box Foi confeccionado pelo André Pellovano também É um braço de guitarra usado Um braço bem bom, por sinal Captação também de guitarra Aqui é o Jack Um instrumento bem legal Eu uso bastante nos meus vídeos Ele é um instrumento bem característico Para estar usando em um counter, em um blues Se você quiser conhecer um pouco mais Vê lá os meus vídeos aqui no meu canal É bastante vídeo legal aí Isso aí, fora para o outro Olha que instrumento interessante que eu tenho aqui na minha mão Esse daqui é o famoso cabo de inchada Eu cortei É um instrumento de uma corda só Eu vi alguns vídeos aí dos americanos aí E copiei dos caras Instrumento bem interessante Essa daqui é uma latinha de cerveja Furei aqui, parafusei Aqui é um parafuso Ah, é um instrumento bem legal também Instrumento de uma corda Show Instrumento bem interessante, né gente Essa daqui é uma calota guitarra É uma calota de fusca Foi o André Pellovano também que confeccionou Esse instrumento aqui eu peguei emprestado Que é do Wagner Um amigão meu Trabalha lá junto comigo Aqui também a gente tem uma captação Por sinal bem boa O som dele é um som mais metálico Um som bem legal Um braço da Fender Vamos dizer que é uma guitarra metálica De seis cordas E aqui a gente tem um marcador de gasolina Do fusca também Onde vai o volume Um instrumento bem interessante Esse instrumento aqui Eu usei uma madeira A madeira é canela Canela preta É um instrumento de três cordas Aqui eu usei uma latinha de bolacha Aquelas que compravam no mercado mesmo Cara, é um instrumento bem legal O som dele é um somzinho mais metálico Tem o botãozinho aqui de volume Aqui o jack Onde vai engatar o cabo ali Aqui uma captação Por sinal uma captação bem boa E esse instrumento aqui Ele é tocado com slide também Esse instrumento aqui também Ele é o Cracker Can Guitar Tá aqui no meu canal também Toda a confecção dele Desde o início Aqui ele é um instrumento de quatro cordas Diferente do outro Cracker ali Ele é com outra afinação Aquele outro é com três cordas Esse é com quatro E eu uso outra afinação É uma madeira de demolição E uma latinha de bolacha Dá pra ver bem, né? Tá baldoco ainda Eles não estão pagando nada Mas bora lá E assim Essa daqui é a colher da minha sogra Ganhei de presente dela Bem interessante, né gente? Assim, um instrumento que dá pra gente Tá confeccionando em casa E com baixo custo Essa é a famosa Oxrand Guitar A famosa cabeça de boi Foi confeccionada por mim Essa cabeça aqui eu ganhei do Emerson Rapaz que trabalha comigo E assim, essa madeira aqui que eu usei é canela E ela é uma madeira de demolição Por sinal, bem antiga É um instrumento de quatro cordas É usado com slide também É um instrumento bem característico pra usar no blues Pra usar no Caltrain E assim, aqui eu usei uma captação de guitarra Aqui tem o volume Aqui vai o jack, onde gata o cabo Aqui a ponte Por sinal, é um instrumento bem interessante A confecção desse instrumento Ela tá no meu canal É só conferir Ah Guizzi, como é que tu fez, cara Essa loucura aí Ah cara, tá ali Confere, tá lá Olha só que interessante Muito linda por sinal Bem legal Um som lindo Um som bem legal E assim, ó Pra não se estender demais esse vídeo Eu vou tá fazendo ele em duas partes, tá? Eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo Um pouquinho de cada um Vou engatar aqui na minha caixa de som Vou tocar um pouco com slide Um pouquinho de cada um Pra vocês sentirem o timbre de cada um Cada um tem a sua característica, a sua digital Então é um som bem interessante E eu vou ficando por aqui Nessa primeira parte, tá? Nesse nosso vídeo E acompanhe o meu canal Se inscreva E dê o seu like Tchau A CIDADE NO BRASIL